Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Soulfish em Brasil, se você não me conhece eu sou o Felipe e hoje eu tô aqui pra mostrar rapidinho pra vocês o kit Camalesma pra traíra galera tá aí ó, kitzinho fechado, caixinha pronta pra vocês então esse aqui é um produto específico pra pesca de traíras galera então a Camalesma já fez pra vocês um box que você pode adquirir um produto pronto pra pesca de traíra que vem todos os componentes aqui ó, vem anzões, vem stoppers, vem bullets, vem downshot e toda a linha de isca Camalesma pra pesca de traíra temos esse kit da traíra, do tucunaré e o amazônico também eu vou baixar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês com detalhe o material que vem lembrando que isso aqui você encontra em www.camalesma.com, venda online galera e lá você encontra também o bonezinho Soulfish em Brasil beleza? vou baixar aqui, acompanhem, já já eu mostro pra vocês bom galera, então tá aqui o kit pra traíras eu vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês isso aqui como eu falei vocês encontram no site camalesma.com um kit completo, lá vocês vão ver todos os detalhes de tamanhos e quantidade de produtos que vem dentro da caixa mas o que eu quero mostrar aqui pra vocês vocês vão receber nesse kit Shads vão receber o Free Shad, o Crazy Move 9cm, o Crazy Move 11cm vão receber anzões anti-enrosco, anzões EWG aqui ó vão receber anzões EWG com gig head já que facilita muito na hora da montagem vão receber os stoppers pra fazer as montagens e ainda alguns grooves aqui ó tá bom? também material camalesma esse é o kit pra pesca de traíra também muito utilizado pra pesca de black bass tudo aqui é feito pensando numa montagem pra pesca de fundo desses peixes mais um produtinho camalesma que vai facilitar a sua vida valeu galera? então é só entrar lá www.camalesma.com e adquirir o seu facebook.com e adquirir o seu